Contei também há mais um tempo atrás e também a família, os farines do nosso irmão da Márcia, para ser atendido. Sejam todos bem-vindos. Que bom que vocês vieram, né? Então, nós rezamos nesta noite pelo falecido amado Arábia Rocha e o sétimo dia de Renivada da Márcia dos Filhos. E também por exama na Arquidia de Quijal, mora em nome de vida, que faleceu no bairro. O herói dela está se montar na fazenda onde ela está de madrugues. Por todos os falecidos da nossa comunidade, já tem o ponto, óbvio, a paz e a felicidade. Também como Maria Santos da Silva, Filomena de Peixão da Silva, Mara, o nosso herói da Silva. Também temos ação de graça em querer agradecer a presença da minha família e também de minha alegria de paraíso, né? Sim, sim. Ação de graça pelos aniversários da Senhora, Maria da Glória Carneiro Santo, que é a Lúcia Santo Grande da Silva, ela é exclusiva para ele, né? O nosso jovem é que a gente está sempre presente aqui nos ajudando na celebração. Então, que seguimos todos bem-vindos a essa celebração. Colocamos de ano em volta de tempo, nesse último domingo, é do ano, é o último domingo, é o último domingo, é o último domingo, é o último domingo, é o último domingo. Nossas dificuldades que não foram loucas, mas também agradeceram as bênçãos recebidas durante todo esse tempo. Ação de graça, irmãs e irmãs e irmãs e irmãs e irmãs, chegando ao término do ano de tudo, Ação de graça, irmãs e 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 irmãs, Ação de graça, irmãs e 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 irmãs Pesão do infinito. Pesão do céu, pesão do mar. Pesão do infinito. Pesão do céu, pesão do mar. Pesão do infinito. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. É um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês aqui nesta noite em que celebramos esta grande solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo. E por que declaramos Jesus como Rei, como acabamos de cantar? Porque Jesus estabelece sobre nós, Seus seguidores, o Seu Reino de amor, de justiça, de paz. E é justamente isso que deve sempre mais nos motivar a nos sujeitar a este Senhorio, a este reinado de Jesus. Para que sejamos neste mundo instrumentos do Seu amor. Por esta razão, nós vamos pedir a presença da Santíssima Trindade no meio de nós, suplicando a este Deus que possa conduzir não apenas a nossa celebração de hoje, a nossa festa, a nossa santa missa, mas todos os nossos passos neste mundo em vista do reino definitivo. Vamos cantar aqui na Santíssima Trindade no meio de nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Vamos cantar aqui. Vamos cantar aqui. Para louvar, me agradecer, me dizer, me adorar, estamos aqui, Senhor. ao Pai, em nome do Pai, em nome do Espírito Santo, estamos aqui, Senhor, Meu Espírito de amor Mãos e irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Do amor do Pai E a turma do Espírito Santo estejam convosco Em isso seja Deus, que é o Senhor e o amor de Cristo Para fazermos aquela faxina no coração Para jogarmos para fora de nós todos os sentimentos, todos os pensamentos Todas as atitudes e palavras que feriram o nosso irmão, o nosso próximo E que também vai para o coração de Deus Porque no nosso próximo está a imagem e a velhança dele Eu convido você agora a examinar a sua consciência E a pensar no fundo de si O que necessita de perdão hoje na sua vida Para que Jesus Cristo reine e fale Para que Ele seja Rei e Senhor da sua vida O que é necessário é um tempo de perdão dentro de você E reconciliação Para que o Reino de Deus se torne uma realidade presente na sua história Na sua vida, na sua família Enfim, vamos agora com imensa confiança Suplicar a misericórdia do nosso Senhor Cantando Senhor, vós sois o caminho Guiamos a paz com carinho Se nós tem liberdade, Senhor tem liberdade Ó Cristo, toda verdade, enchei-nos de caridade De nós tem liberdade, ó Cristo tem liberdade Senhor, possui nossa vida, buscai a almeia perdida De nós tem liberdade, Senhor tem liberdade Deus, Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém E assim com uma alegria de júbilo Vamos louvar nosso Deus, o nosso Deus Glória a Deus, lá no céu que faz o seu amém Glória a Deus, lá no céu que faz o seu amém Deus, devido a sua mãe, adoramos o reino Glória a Deus, lá no céu que faz o seu amém Glória a Deus, lá no céu que faz o seu amém Glória a Deus, lá no céu que faz o seu amém Glória a Deus, lá no céu que faz o seu amém Glória a Deus, paz do céu e paz ao seu amém Nós está no mundo mais, todos nós em defesão A orelha dos despedidos, a piquei com o amor Glória a Deus, paz do céu e paz ao seu amém Glória a Deus, paz do céu e paz ao seu amém Nós prometemos que o Senhor está no mundo mais, todos nós em defesão Nós prometemos que o Senhor está no mundo mais, todos nós em defesão Glória a Deus, paz do céu e paz ao seu amém Glória a Deus Glória a Deus, paz do céu e paz ao seu amém Glória a Deus, paz do céu e paz ao seu amém E eternamente Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo Amém Vamos então nos sentar para escutar, nos atendemos no coração a palavra que Deus Direciona cada um de nós nesta noite Leitura da profecia de Ezequiel Assim diz o Senhor Deus Vê que eu mesmo vou procurar minhas ovelhas E tomar conta delas Como o pastor tomar conta do remanho de dia Quando se encontra no meio das ovelhas espessas Assim vou cuidar de minhas ovelhas E vou recatá-las de todos os lugares Em que foram espessadas No dia de nuvens de escuridão Eu mesmo vou apacentar minhas ovelhas E fazê-las recortar o oráculo do Senhor Deus Vou procurar a ovelha bem-vista É conduzir e extravida em fachar A da pena quebrar Fortalecer a doente E vigiar a ovelha curta e forte Vou apacentar-las conforme o direito Quanto a vós, minhas ovelhas Acendei-se o seu desejo Eu farei-se o seu instante Entre a ovelha e o outro Entre o carmelho e o outro Palavra do Senhor Graças a Deus O microfone não saiu doce, hein? No começo Vamos defender o salmo Cantando assim O Senhor O Senhor é o pastor Que me conduz Não falta coisa boa O Senhor é o pastor Que me conduz Não falta coisa boa Pelos prantos de chupinas Ferrejante Ele me leva a descansar Para as águas repotantes Me encaminhar O Senhor é o pastor Que me conduz Não falta coisa boa Preparais a minha frente Muitas palavras Vem a uma vez Vem a vista do íntimo E com o ódio O ódio Faz o dia de minha cabeça O meu calice Transfoda O Senhor é o pastor, ele me conduz, não me falta coisa alguma, felicidade dou o bem, não me segue em mim, por conta minha vida, e na casa do Senhor a mim farei, pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor, ele me conduz, não me falta coisa alguma, o Senhor é o pastor, ele me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor, ele me conduz, não me falta coisa alguma, Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãs, na realidade Cristo ressuscitou nos Deus, com efeito, por homem veio a morte, que é também por homem que vem a ressurreição nos mortos, como em Adão todos morrem, Assim também em Cristo todos se reviverão, porém, cada qual o segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias, depois os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vida. A seguir será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai, depois destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que Ele reire, até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E, quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor. Amém. Amém. Vamos convidados a beber, a tomar o abertura. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Que me envio a aquele que me envio, que me envio en ovo. Que me envio, que me envio, que me envio, que me envio, que me envio o longo do mundo. Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia O Senhor esteja convosco Esteja o primeiro de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a nós, Senhor Quando o Filho do Homem vier em sua glória Acompanhado de todos os anjos Então se assentará em seu trono glorioso Todos os povos da terra serão reunidos diante dele E ele separará uns dos outros Assim como o pastor separa as ovelhas dos cabelos E colocará as ovelhas à sua direita e os cabelos à sua esquerda Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita Vinde, benditos de meu Pai Recebei com herança o reino que meu Pai nos preparou Desde a criação do mundo Pois eu estava com fome e me destes de comer Eu estava com sede e me destes de beber Eu era estrangeiro e me recebestes em casa Eu estava com sede e me vestistes Eu estava doente e cuidastes de mim Eu estava na prisão e fostes me visitar Então os justos lhe perguntaram Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer Com sede e te demos de beber Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa E sem roupa e te vestimos Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar Então o rei me responderá Em verdade eu vos digo Que todas as vezes que fizestes isso A um dos menores de meus irmãos Foi a mim que o fizestes Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda Afastai-nos de mim, malditos Ide para o forco eterno Preparado para o diabo e para os seus anjos Pois eu estava com fome e não me deixastes de comer Eu estava com sede e não me deixastes de beber Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa Eu estava nu e não me vestistes Eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar E responderão também eles Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede Como estrangeiro ou nu Doente ou preso e não te servimos Então o rei lhes responderá Em verdade eu vos digo Todas as vezes que não fizestes isso A um desses pequeninos Foi a mim que não fizestes Portanto, estes irão para o castigo eterno Enquanto os justos irão para a vida eterna Palavra da salvação Glória a Deus, Senhor Pai, Enquanto os justos irão para o castigo eterno Ai, Inquanto os justos irão para o castigo eterno Ai, Inquanto os justos irão para o castigo eterno Ai, Inquanto os justos irão para o castigo eterno Ai, Inquanto os justos irão para o castigo eterno Ai, Inquanto os justos irão para o castigo eterno Ai, Inquanto os justos irão para o castigo eterno Ai, Inquanto os justos irão para o castigo eterno Ai, Inquanto os justos irão para o castigo eterno Ai, Inquanto os justos irão para o castigo eterno Ai, Inquanto os justos irão para o castigo eterno A enche-me, Espírito de Deus A enche-me, Espírito de Deus A enche-me, Espírito de Deus Querido povo de Deus Que alegria poder estar aqui Nesta noite com vocês Então foi dito o meu nome Comentarista falou, eu sou o Padre Cláudio Atualmente estou servindo Aqui a paróquia do Ásia do Poço Nossa paróquia do Mã Também estava aqui um pouco Em mais rimas devido a pandemia Não foi possível E a partir do ano que vem Ainda menos possível Estarei como paróquia do Poço Também como reitor do seminário propedeutico Que passará a funcionar Em vasa do Poço A partir do ano que vem E para mim é motivo de alegria Sempre retornar a esta casa Vejo o rosto dos conhecidos Pessoas muito queridas Que sempre me acolheram aqui com um carinho E eu me sinto honrado Estar aqui nesta noite com vocês Agradeço também as irmãs Galatorianas que estão sempre aqui Também o Padre Alfredo Salvo também Uma terezinha meio quente Que é salatoriana Agora a paróquia de Vasco do Poço Está aqui comigo nesta noite Bem minha gente Então como eu havia visto no início Hoje nós estamos celebrando Esta grande soberanidade De Jesus Cristo Rei do Universo E quando dizemos que Jesus é Rei Nós imediatamente somos Reportados à figura do Rei Que naturalmente a gente conheceu Nos livros de história Nos filmes, nas séries E por onde vimos por aí né Lembramos logo de um Rei Poderoso Sentado num trono glorioso Com roupas muito finas Caras, chiques Uma coroa de ouro na cabeça Cabejada de pedras brilhantes Pensamos no Rei Como são os Reis deste mundo São poucas Hoje Em poucos lugares do mundo Que existe a monarquia Onde há a figura de um Rei Porém essa figura ainda é Sempre contortada De muito glamour De muita riqueza Porém quando falamos que Jesus É Rei Quando nós declaramos Proclamamos Jesus Como Rei do Universo Nós precisamos nos lembrar Onde foi que Jesus Começou a estabelecer O Seu Reinado E foi exatamente Na cruz Portanto quando nós falamos De Jesus Rei do Universo Nós não podemos jamais Lembrar de um Jesus Poderoso Rico E cheio de Requentes em torno dele Precisamos nos recordar Colocar na nossa cabeça A figura de um Rei Simples e humilde Um Rei Cujo trono Foi o madeiro da cruz Um Rei Cuja coroa Não foi de ouro Mas de espinhos Um Rei Cujas roupas Não foram finas e caras Mas esteve Praticamente em mundo Meus queridos e queridas O Reinado de Jesus O Reinado de Jesus É completamente oposto Então nós vamos entender Primeiro no contexto Do Antigo Testamento Era muito comum Relacionar a figura Do pastor Com a figura Do rei Com a figura Do sacerdote Com a figura Do juiz Por quê? Porque a figura Do pastor Remete A aquela ideia De alguém Que conduz Alguém que vai A frente E que mostra Aponta o caminho Que direciona as coisas Então a figura Do pastor Ela era relacionada Também A estas figuras De autoridade Do tempo Do Antigo Testamento Daí então Estávamos falando Hoje do pastor Na festa De Jesus Rei E que interessante Um pouco antes Desta leitura Que lemos hoje O profeta Ezequiel E aliás É uma característica Do profeta A denúncia O profeta Ezequiel Estava denunciando Os maus pastores Os maus reis Os maus governantes Que estavam fazendo O povo sofrer Que estavam Aprendindo aquele povo Então antes Deste momento Aqui na leitura Que escutamos hoje Há uma característica Muito forte Que era Um profeta Da esperança E por isso então Que Ezequiel Primeiro denuncia Mas depois Faz esta profecia Que nós escutamos Aqui hoje E que profecia Interessante Porque Ezequiel Está falando De um pastor Que é virar E que não é Um pastor humano Mas o Ezequiel Para encontrar Para encontrar as ovelhas Ovelhas que se dispersaram Trazendo estas ovelhas Para perto Trazendo estas ovelhas Para junto Este pastoreio Irá resgatar As ovelhas Da escuridão Este pastoreio Irá também Cuidar Das ovelhas Estraviadas Das ovelhas Perdidas Este pastoreio Irá cuidar Das feridas Da ovelha Perdida Veja Se do outro lado Existe um governo Opressor Que maltrata O primo E faz sofrer O povo de Deus Ezequiel É o profeta Da esperança Estar dizendo Virá o pastor Enviá-lo por Deus Que irá fazer Um governo Completamente diferente Desde que está acontecendo Minha gente Que leitura atual Que leitura atual Como nós estamos Hoje Vivido um pouco Disto também Infelizmente O poder temporal O governo temporal Muitas vezes Está mais voltado Para os seus próprios Interesses Do que para o interesse E o bem Com o bem de todos Esta é a realidade Dura Dos tempos Que nós vivemos Agora Porém Do mesmo modo Como Ezequiel Profetizou A vinda Desse pastor E essa vinda Se concretizou Na pessoa de Jesus Também Agora Nós podemos Já experimentar Um outro Pastoreio Que não é O pastoreio Do prefeito Do governador Do presidente Não É o pastoreio Do próprio Cristo E Em que consiste O pastoreio De Cristo Vamos ver Na segunda leitura Que é Bastante profunda A segunda leitura Fala Da experiência Da morte E ressurreição De Jesus E ali ele está dizendo Que Jesus É a primícia Daqueles que morreram E ressuscitaram O que é ser a primícia Significa dizer Que Jesus Foi o primeiro E que depois De Jesus Todo aquele Que foi resgatado Por ele Pelo seu sangue Também Fará o mesmo caminho Todos aqueles Que foram Comprados A preço de sangue E quando eu falo Comprados Nós não nos entendamos Como uma mercadoria Mas fomos resgatados Da morte E o preço Do nosso resgate Foi o sangue Que Cristo Derramado na cruz Nós não somos Mais do mundo Nós não pertencemos Mais ao mundo Para estarmos sujeitos Apenas ao poder Tem moral Precisamos sim E a própria fé Nos ensina Que precisamos Dar a César O que é de César E a Deus O que é de Deus Não é assim Portanto precisamos sim Nos sujeitar Às autoridades civis Nós temos uma vereadora Aqui Não sei se tem outro Poder Civil Aqui na igreja Hoje Mas precisamos Nos sujeitar Sim A autoridade Civil Dar a César Ao que é de César Mas jamais Nos esquecer De que aquele Que reina soberano Sobre nós Foi o que venceu A morte Foi o que abriu Para nós As portas Da eternidade Que abriu Para nós A nossa Verdadeira cidade Que não é mais Vaza da Rosa Vaza da Rosa É nossa cidade De peregrinação Nossa verdadeira cidade Governada Por Cristo É a Bátria Celeste É a Jerusalém Celeste Para o qual Todos nós Existimos e vivemos Cristo Rediniu O nosso corpo mortal Cristo nos deu Vida nova Pelo batismo Para quê? Para que nós Estejamos neste mundo Sempre com os olhos Para o aluno Desejando a vida E a vida E a vida E a vida Cristo nos pastoreia Para a vida E a vida Olha que bonito Cristo Não vivemos Como ovelhas Desgarradas Não vivemos Como um povo Perdido Nós temos Um pastor Nós temos Um mestre Nós temos Um rei E que é um rei Que não trabalha Com autoritarismo E opressão Mas trabalha No amor No cuidado Na fraternidade Na solidariedade Na compaixão São estas As ferramentas Que o nosso rei Usa Para nos colegas Por isso Não devemos Estar apegados A coisas Deste tempo Não podemos Estar apegados As coisas Desta vida Olha o que O evangelho Que hoje Estamos dizendo Ele é chamado Pela igreja De discurso Escatólogo O que significa isto? Jesus faz Um discurso Comparativo De uma Uma forma Metafórica Para dizer Como será Nos últimos tempos Para dizer O que acontecerá Com o nosso No fim dos tempos Vai acontecer Exatamente Da forma Como está Dizendo aqui? Não Não é uma Fotografia Do que vai Acontecer No futuro Quando nos Encontre Deus Mas Jesus utiliza Figuras De linguagem Para dizer Como Deus Ira realizar O seu julgamento Por isso É chamado O discurso Escatológico E que Importante Notar O discurso Aqui Olha Jesus Diz Que o rei Estará Sentado No seu trono Olha A figura Do rei O rei Sentado No seu trono E ali Ele dividirá A esquerda Os cabritos E a direita As ovelhas Não é que aqui Na igreja É assim não Eu vou fazer Sempre a direita E a esquerda Aqui Mas vocês Vão aplicar Não se sintam Os cabritos Viu? Tem até Vamos assim Para os cabritos Esse homem está com a carinha De cabrito Parece que está comendo direito Está comendo direitinho Pelo amor de Deus Vai dar uma massinha Não Eu acho que não tem carne Não Pode estar com as mulheres Do lado aqui Olha aqui a gente Jesus disse Que o rei Colocará As suas esquemas Abridas E a sua direita As ovelhas E ali então Ele dirá A quem está Na sua direita Vinte Benditos Do meu pai Venham tomar Posse Do reino Que ele Preparou Para vocês Por quê? Por que Jesus Está chamando Aqueles que estão Do lado direito A tomar Posse Do reino É porque o povo Está mais arrumado Está mais chique Está mais cheiroso Parece que o povo Fica Estou roubando Não é? Não é esse? Vou garantir Não vou agonhar Não for Com ninguém Eu sei que ninguém Olha só Jesus diz Vim de tomar Posse Do reino Preparado Para vocês Por quê? Porque eu tive Fome E me deixo De morrer Tive sede E me deixo De beber Estive nu E me vestiste Estive preso E goste de visitar Estive doente E goste de assistir Observe gente Jesus está chamando Para entrar no reino Não aqueles Mais importantes Não os mais bonitos Não os mais preparados Jesus não está chamando Para entrar no reino Quem fez faculdade Mestrado Doutorado Mós-graduação Jesus não está chamando Para entrar no reino Quem foi Maestralente Dota de casa Quem foi Um bom pai Família Quem foi Um bom funcionário Não Essas coisas São obrigações Temos a obrigação De ser Bons pais De família Boas donas De casa Bom político Bom professor Enfim Bom médico Bom enfermeiro Não importa É nossa obrigação Sermos bons Isso Mas Jesus não chama Por causa disso Para entrar no reino Jesus chama Porque as pessoas Fizeram o bem Ao nosso Veja então A chave para entrar Na vida eterna Não é ser santinho De missa De esquentar Um banquinho De missa Lá em nós Com forças Sempre digo Que Jesus Não precisa De esquentadores De banco De igreja Jesus precisa De discípulos E servos Sentar no banco Da igreja No dia de domingo Não salva A alma De ninguém Mas O que é que faz Entrar no reino De Jesus Olha o que é que ele disse Me deixe de comer Me deixe de beber Me vestir Me visitaste Logo Entrar no reino De Deus Implica uma atitude Concreta De saída De si Para o próximo De viver Aqui Os valores Eternos Porque no céu Na eternidade Não vai ter Rigo e pobre No céu Não vai ter Faminto No céu Não vai ter Os problemas Sociais Que enfrentamos Hoje É por isso O povo de Deus Que hoje Neste tempo No agora Da vida De vocês Vocês são chamados Por Deus Enviados Por Deus Para amar O outro Indistintamente Amar Salvo de si Amar Fazendo a obra De caridade Na vida Do outro Sendo a mão De Cristo Socorrer no outro Vendo Jesus Isso no rosto Do sofredor O que é que Jesus Diz Todas as vezes Que fizeste Isso A um desses Pequeninos Foi a mim Que fizeste Logo Jesus E o corpo Os pobres Para estar Por um faminto Por um sofredor E o seu coração Nas pessoas Hoje Dizendo Dizendo Que o que vale É ter E não ser Dizendo Que Faria pouca Meu opinião Primeiro É esta A lógica Medíocre Mesquinha Pobre Orgulhosa E egoísta Do tempo De hoje Mas Se nós Abraçamos O Evangelho Olha Nós somos Redimidos Por Cristo Ele nos Pastoreia Para a vida Eterna Porém Precisamos Fazer Por merecer Precisamos Fazer Por onde Precisamos Caminhar Em direção A vontade De Deus E a vontade De Deus É que Ninguém Sopra De paz De necessidade Se o cristão Estiver De E no mundo Injusto E desigual Como este Que vivemos Este evangelho Deve incomodar O seu coração E o cristão Hoje a igreja Está celebrando O dia dos leigos Vocês são leigos E leigas Filhos e frias De um rei Vocês pelo batismo Participam também Da realeza De Cristo Vocês também São reis E rarunhas Pelo batismo Porque o que a igreja Nos ensina Que pelo batismo Nos formamos Sacerdotes E sacerdotisas Nos tornamos Profetas E profetisas Nos tornamos Reis E raiz Sacerdotes Por que? Porque oferecemos O culto E o sacrifício De louvor A Deus Nossos pequenos Sacrifícios Do dia a dia Por amor a Cristo Isso é um sacerdócio Com A nossa oferta De vida A oferta Dos nossos donos Tudo isto É sacerdócio Vocês são chamados A ser também Sacerdotes E sacerdotisas Somos chamados A ser profetas Pelo batismo Por que? Porque o batizado Precisa também Se convocar Com aquilo que está errado Com aquilo que está errado No mundo E dizer Isto não é de Deus Isto não é Evangelho O batizado Precisa profetizar Uma vida De esperança Para as pessoas Uma vida nova Uma vida Dívida Para as pessoas E nós E nós E nós somos Reis Pelo batismo Por que? Porque A realeza De Cristo É a realeza Do cuidado Com a vida Cristo Reitou E reina Cuidando Apacitando E assim Também deve ser O nosso Reitado Eu contei Nas comunidades Hoje Que eu passei Que Uma professora Minha Toda vez que ela Chega perto da gente Ela bate assim No rosto da gente E diz assim Oi meu príncipe Ela fala assim Meu príncipe Para as meninas Minha príncipe Infantil A gente usa As crianças A princesa O príncipe E aquilo Me incomodava Eu me sentia Meio no rosto Tangível Porque ela me chamava De príncipe E aí um dia Eu disse Professora Eu era ali Eu disse Professora Eu era ali Por que a senhora Me chamou De príncipe E ela disse Meu filho Você é Filho de Deus Logo Você é príncipe Isso para dizer Que precisamos Primeiro nos valorizar Nos sentir amados Nos sentir Queridos Aos olhos de Deus Porque somos Príncipes E princesas Mas também Para nos lembrar Que o reinado Que o reinado De Jesus Que ele divide Conosco É o reinado Do cuidado Cuidado Com a vida Do próximo Cuidado Com os que sofrem Cuidado Com o meio ambiente Este é o verdadeiro O reinado De Jesus O reinado Que cuida Para salvar E assim Também nós Que somos Cuidados Por Deus E que somos Salvos Por Ele Todos os dias Precisamos Desejar Que outros Façam a mesma Experiência De serem Cuidados Por nós E de serem Também Conduzidos Para a salvação Por meio Das nossas mãos Dos nossos pés Que conduzem As pessoas Para o bom campo Por isso Meus irmãos E minhas irmãs Cuidem Da vida Cuidem Não é da vida Dos outros Não viu Deixar a vida Dos outros Amor de Deus Cuida da tua Tá certo E se for Para cuidar Da vida Dos outros Que seja Para cuidar Dos sofredores Que precisam De sua mão Estrevida Que não seja Cuidado Da vida Dos outros Mas seja Para ser Lá E cuidar E ser Uma mão Miga Ser uma mão De Cristo Uma presença Do Senhor Na vida Daqueles que Mais precisam Seja materialmente Seja espiritualmente Perto de você Tem alguém Que sofre E talvez Você ainda Não tenha Se dado conta De que esta Pessoa Precisa Conhecer De que esta Pessoa Precisa Ser Apacentada Para o redor Do Senhor Rogo a Deus Que não aconteça Com vocês Aquilo que Jesus Diz para os Que estiverem À esquerda Afastai-os De mim Malditos Inde para o fogo Onde vinha O diabo Porque todo aquele Que não sente compaixão Da dor Do seu irmão É maldito Aos olhos de Deus E se condena Por conta própria Deus não condena Ninguém Nós mesmos Nos condenamos E nos afastamos Do leito de Deus Quando nós somos Capazes De viver Na nossa vida O amor A fraternidade A justiça A paz A comunhão Que sejamos capazes De dar este passo Que sejamos capazes De ser neste mundo Sinais da presença De Jesus Que transforma Todas as coisas Que cuida E que salva Que assim seja Amém 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 E meu rei Amém Por favor Sou um pastor Ovelhas Ovelhas Eu vou sair Quantas vidas eu te peralizarei. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sobre pontos milagres, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, nomeado e milagros, filhos dos mortos, creio em Espírito Santo, Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com toda a confiança em Jesus, nosso Rei e Senhor, vamos elevar a Ele os nossos pedidos. A cada pedido, nós iremos responder da forma como nós costumamos rezar no Pai Nosso. Venha a nós o Vosso Rei e do Senhor, todos. Venha a nós. Aumentai, Vosso Rei e do Senhor, mais pessoas, lhes pode anunciar a vida do Vosso Rei, de justiça e de bondade. Nós nos pedimos. Venha a nós o Vosso Rei e do Senhor. Renovai-nos a chama basfismal de todos os leigos e leigas Para que sejam verdadeiros protagonistas na evangelização Nós nos pedimos Renovamos o vosso reino, Senhor Esta celebração litúrgica fortifique nosso engajamento No serviço a Cristo, nos irmãos e irmãs Necessitados Nós nos pedimos Venha a nós o nosso reino, Senhor E caminhar para a humanidade e caminhar para a sua fé Vamos pedir a Deus Que possa acolher na eternidade A alma de Jerivaldo Amaceno Pires, Amaro Araújo E também que o Senhor, na sua misericórdia, conforte os corações dos familiares e amigos Rezemos ao Senhor Vem a nós o vosso reino, Senhor Quero pedir ao Senhor Também neste tempo Que possa iluminar e dar sabedoria a todos os nossos governantes Que possa hoje e sempre Governar com justiça e dignidade Sabedoria e justiça Rezemos ao Senhor Venha a nós o vosso reino, Senhor Por todos estes pedidos Pela oração dessas pessoas que hoje sofre Tudo isso, Senhor Coloca-nos em vosso coração, meu Pai E pedimos que possa atendê-los Conforme a vossa vontade O Cristo nosso Senhor Amém Passamos o vosso reino Nós vamos esperar um pouco A próxima vez a profissão A gente vai fazer o nosso reino Nós queremos, neste momento O verdadeiro Este ano Todo o nosso reino Que foi um ano difícil Por causa dessa pandemia Com muita despreza E a gente não precisa sair de casa E ficar com medo Apavorado, né A gente vai fazer o nosso reino Também com bênçãos Muitas maravilhas Muitas chuvas E muita fartura E se a gente não teve alimentos Na mesa Com fartura Vamos beber E não mandou a chuva Para que não tenha Que estivesse gostar E ela se dá tudo isso E nós vamos apertar o outro Então a gente aperta primeiro O alimento O alimento Esse aqui é o outro Hoje é a última aceleração A gente vai fazer o nosso reino E a gente vai fazer o nosso reino E compõe o vinho Daquilo que foi bom E daquilo que foi De muita dificuldade Para todos nós A gente vai fazer o nosso reino De queima você tem uma sonda A gente vai fazer o nosso reino A gente vai fazer o nosso reino A gente vai fazer o nosso reino Teu corpo todo entende em cor, a dor em comunhão Oh, oh, oh É tudo Deus, Deus de amor É tudo Deus, Deus de amor Os grupos produzidos nessa terra conquistada As flores, meus jardins, tantas casas ocupadas As flores e vitórias nessa nossa caminhada Oh, oh, oh É tudo Deus, Deus de amor É tudo Deus, Deus de amor Trazendo o corpo nova, a história alternativa A nova humanidade solitária e combativa Lugares onde a vida esperava sempre brinda Oh, oh, oh É tudo Deus, Deus de amor É tudo Deus, Deus de amor Oh, oh, oh É tudo Deus, Deus de amor É tudo Deus, Deus de amor Oh, oh, oh É tudo Deus, Deus de amor É tudo Deus, Deus de amor É tudo Deus, Deus de amor Oh, 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 oh É tudo Deus, Deus de amor 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 É tudo, é a Deus de amor Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso E que serão, Senhor, por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja Oferecendo-vos estes dons que nos reconcilham convosco Nós nos pedimos ao Deus que o nosso próprio Filho conceda paz e união a todos os povos Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no reino de nós Corações ao alto Nosso coração está em pé Temos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e é nossa salvação Na verdade é justo e necessário É nosso dever e salvação dar-nos graças sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso Com óleo de exultação Consagraste sacerdote eterno e rei do universo Vosso Filho com Jesus Cristo, Senhor nosso Ele oferecendo-se na cruz Vítima pura e pacífica Realizou a redenção da humanidade Subirapendo ao seu poder toda criatura Entregará a vossa infinita majestade Um reino eterno e universal Reino da verdade e da vida Reino da santidade e da graça Reino da justiça e do amor e da paz Por essa razão Hoje e sempre nós nos unimos aos anjos e arcanjos Aos querubins e seracadins e a toda perícia celeste Eu dando ao nosso voz Nosso Deus Senhor é Santo Santo, Santo, Santo O universo briga a glória Santo, Santo Santo, Santo O universo briga a glória Santo, Santo Nosso rei, nosso Deus Ó santa, ó santa A Ele glória e louvor Ó santa, ó santa, ó santa Bendito é aquele que vem Ó santa, ó santa Senhor, vós que sempre quiseres ficar muito perto de nós Vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele Mandar-lhe o nosso Espírito Santo Afim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue De nosso Senhor Jesus Cristo Mandar-lhe o nosso Espírito Santo Na noite que ia ser entregue Jesus, tendo o pão em suas mãos Olhou para os céus e meus graças Partiu o pão E o entregou a seus discípulos e comê-lo Isto é o meu corpo Que será entregue por vós Do mesmo modo, no fim da séria Tomou o cálice em suas mãos Tudo isto é mistério da fé Tudo isto é mistério da fé Recordando, só vai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor Sua ressurreição e ascensão Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e dá vida Este vinho que nos salva e dá coragem Receber-lhe, ó Senhor, a nossa oferta E quando recebermos pão e vinho O corpo e sangue dele oferecidos O Espírito nos una num só corpo Para sermos um só corpo em seu amor O Espírito nos una num só corpo Protegei vossa igreja Que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu Cada dia renovando a esperança De chegarmos junto a vós na vossa paz Caminhamos na estrada de Jesus Dá-lhe o Santo Padre, o Papa Francisco Ser bem firme na fé, na caridade E a dor de ter qualquer bispo desta igreja Muita luz para guiar o seu reto Caminhamos na estrada de Jesus Esperamos entrar na vida eterna Com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja Os apóstolos e todos os santos que na vida Souberam amar Cristo e seus irmãos Esperamos entrar na vida eterna A todos que chamastes para outra vida A nossa amizade Aqueles que foram lembrados Aqui durante a nossa Santa Missa Aqueles que vocês se recordaram Neste momento E aos marcados com um sinal da fé Abrindo nossos braços acolhidos Que vivam para sempre bem felizes Que vivam para sempre bem felizes No reino que para todos preparastes A todos dai a luz que não se apaga E a nós que agora estamos reunidos E somos um povo santo e pecador E somos um povo santo e pecador Daí força para construirmos juntos O vosso reino que também é vosso Viz com Cristo E em Cristo A a望ça Deus Pai todo poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda honra e toda glória Amém. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito, com a confiança de filhos e filhas, e na liberdade, digamos juntos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim por nós perdoamos a quem nos perde a vida, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todos os mares, ó Pai, e dá-nos hoje a Vossa paz. Ajudá-nos pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Vossa reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste-nos aos Vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé tem muito a Vossa igreja. Dá-nos segundo o Vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos deu. O Deus de Deus que dirá o pecado do mundo, tem liberdade. O Deus de Deus que dirá o pecado do mundo, tem liberdade. O dedo de Deus que dirás o pecado do mundo Sai-nos a paz, sai-nos a paz Sai-nos a paz, sai-nos a paz Sai-nos a paz Provai e vei como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refejo Eis o poder de Deus que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou divina, que me presta e me amará Mas lhes dê com as palavras de Deus Senhor, eu não sou divina, que me amará Amém Não sou divina, eu não sou divina As pessoas que estão enxadas, que não podem estar recebendo Jesus do Encaricismo, que podem fazer conosco essa oração, a comunhão espiritual. Creio, ó meu Jesus, que estás presente nos santíssimos sacramentos, ambos e sobre todas as coisas, e desejo-vos possuir em minha alma, mas como agora não posso receber, sacramentalmente, vim espiritualmente ao meu coração, e como já se vos tivésseis recebido, uno-me inteiramente a vós, não considerais que de vós me amarem. Amém. 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 e dirigir a Deus a nossa presa de gratidão a esse Cristo nosso reino que quer reinar sempre e cada vez mais em nosso coração a nossa presa a nossa presa em paz Senhor muitos operários para vossa Mestre pois a Mestre é grande Senhor e os operários são poucos enviais Senhor enviais Senhor muitos operários Muitas operários Muitas operárias Muitas operárias o Senhor bendito a sua esposa entre as mulheres e bendito a fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Muitas operários Muitas operárias 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 Vem aqui, tão perto te deixe encontrar Diante do rei do rei, todos os joelhos te dobrar É o rei, a nossa felicidade É feliz quem o adorar É leito o nosso mestre Vem aqui, tão perto te deixe encontrar Diante do rei do rei, todos os joelhos te dobrar Diante do rei do rei, todos os joelhos te dobrar Diante do rei do rei, todos os joelhos te dobrar Amém Eu quero, desculpa que eu não estava bom no começo Estava ruim e não deu para as pessoas ouvirem direito E a gente quer nesse momento dizer a todos vocês Familiários, reuniados, familiares e amados E nós estamos solitários com cada um de vocês E que Deus conforte a todos vocês Nesse momento de separação Eu sou meu deus, a gente não perde uma pessoa Quando Deus te ama Porque nós ganhamos aquela pessoa que nos preveu de Deus E a gente devolve para Deus A gente não perde, a gente está entregando o rei do rei Então se sintam assim, avançados por cada um de nós Queremos também, nesse momento, a cada um de vocês que vêem o Senhor Celebrar conosco, conosco, conosco O nosso mundo, obrigado Venham sempre, sejam sempre bem-vindos A todas as pessoas que nos avisaram Nesse momento, era da ilustração E nós queremos desmaiçam Aquelas pessoas que estão louvando a cada um de vocês Por mais um ano que você quiser E nós queremos desmaiçam Aquelas pessoas que estão louvando a cada um de vocês Por mais um ano que você quiser Como é bom, a gente dizer, por mais um ano E vejam que a gente possa também cantar os parabéns E pedir a Deus que abençoe a cada um de vocês Também nós temos que conhecer a gente, né A gente pegar o exemplo, enquanto o pessoal vem Dessa comunidade do Paranismo Vieram celebrar o conhecimento de um antiquelido E como foi que eles vieram, vamos ver tantas vezes Aquilo que eles têm de melhor do alimento E o que eles estão falando Então, sem uma combinação Cada sentido de mim, eles processam O sentido de alimento Vamos fazer isso? A coisa que eu tenho é que sim, há dias atrás E a gente pode colocar de pé agora neste momento A estrela, né? Dez milhões de estrelas E também aqui sendo vendidas Uma estrela custa cinco reais É só para alimentar, né? O trabalho da Cáritas Que a gente dá Também as comunidades carentes Quarta-feira, às seis horas da tarde E a nossa, da noite, à noite de fora Nós temos três com os homens E o seu homem vem a participar Na quinta-feira, eles vão fazer uma oração ao santinho E o seu homem vem a participar E a sua família também é convidada E o do lindo também é a sagração É o seu nome da nossa luta E se derrubar a sua luta E se derrubar a sua luta Então vamos cantar pra fazer uma oração Aniversariante Vamos lá no TGP Como vai ter uma oração de vida Né? Parabéns de me juntar você Por você És當ada Elia Vindo a Felicidade ам Ambos anos Vem dia Aniversariante Operar Dessa data de vida, nós é tudo ao meu lado. Muita bênção na vida, com imensa alegria. Imploramos ao céu, provisão de Maria e a bênção de Deus. É isso aí, povo de Deus. Então, vamos já pedir a bênção para, saindo daqui desta igreja, buscarmos com muita fé viver aquilo que a gente hoje experimentou aqui, que a fé sempre precisa se transformar em vida. Agradeço a comunidade de estar aqui com vocês, me coloco sempre à disposição, contem sempre comigo, na medida do possível, e nas minhas limitações também dela. Então, pensamento que você vê outras vezes pela frente. Deus abençoe grandemente a cada um, que a semana que começa agora seja repleta das graças e das bênçãos de Deus. Outro dia, lá em casa, no posto, eu disse assim, hoje você vai receber a bênção de Deus aqui. Quando chegar na sua casa, você vai transmitir esta bênção para quem estiver lá, quem ficou lá na sua casa, você vai transmitir esta bênção. Olha, o padre pediu para te transmitir a bênção. Então, Deus te abençoe. Ter um parente que mora longe, manda no WhatsApp. O padre vai hoje na missa pedir para te transmitir a bênção. Então, manda a bênção para todo mundo, espalha a bênção para todo mundo que você conhecer. Tá bom? Quem encontrar pela rua, dá sempre um Deus te abençoe para que você seja instituído de bênção e de graça na vida das pessoas. Tá bom? Obrigado? Obrigado. Então, vamos agora pedir esta bênção a cada evocação. Nós responderemos a mim. O Senhor esteja convosco. Que Deus está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre de toda a diversidade, derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeste a alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr em sua história e Deus dos santos. Amém. Abençoe-nos com a intercessão de São José, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificar o Senhor com vossas vidas e de paz e que o Senhor nos acompanhe. Amém. 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 Amém.